Mulher essa bitch na chuva de cash Olhem pra mim, eu ando como um flex Plates da nave, nós andamos a pé Nego, cê nunca duvide da fé Tô no fly, toda night fab Traz um drink, esse jack serve Rockstar, bitch, come slash Mob, gang, ela olha o slat Só o win, malas de din Congelam de pasta, me sentindo freezer Como Aladdin, voando com o meu boot da Nike, deduz meus 15 Copos de lin, tropeça a merda, congelo meu mano e coloca no teaser Antes do fim, vou trazer ouro e vários troféus e riqueza pro time Passo no carro, sou cego pro flash Começo a vida e ela ama também Ganhando fome e dinheiro pra quem? No clima frio, cê me chama de flame Joias tão raras no pulso da baby Trajes da Gucci, mitraje de baby Mano, eu sempre busco mais e além Não me limito a tentar ser alguém Várias beats que cheiam, eu dou bloco Mando me sentir do mundo, eu dou rock Nego, se eu tô com a guitarra na mão Eu sou astro, dominando os acordes Mando o flow que eu sei que vai deixar Muito rica toda a familia Sei que é o cara e ela concordar No trap na cama dela vou reinar Balenciar uma fit Cara, eu sempre sei onde vou pisar Bitch, eu faço chuveidinho Isso é fácil de se acostumar Como se... Moleque